E aí pessoal, bem-vindos ao Call of Duty Black Ops 2, vamos aqui de Nuketown e MP7, não tem combinação melhor. E vou aproveitar esse vídeo aqui para falar sobre o Black Ops 4. Falta aí um dia para a revelação do jogo. E todas as fichas do Call of Duty vão ser jogadas nesse novo jogo. Por que eu falo isso? Porque esse ano tem uma diferença em relação aos outros anos. Por mais que nos outros anos houvesse uma concorrência de outros jogos de tiro, nunca foi tanto como agora. Não só pela variedade de outros jogos, mas principalmente por conta da nova modalidade Battle Royale. Isso aí mudou toda a cena do jogo. E assim, para quem nunca jogou, não gosta, ou acha que não gosta, nunca tentou, eu acho que vale a pena experimentar. Porque é a nova tendência, e não é só uma questão de tendência, e não só por ser tendência. Mas porque realmente é divertido mesmo, é uma satisfação muito grande você conseguir ganhar uma partida de Battle Royale. Seja qual for o jogo, Fortnite, H111, PUBG, Free Fire, não importa. E por que eu estou falando dessa questão que é a última chance do Call of Duty? Porque o que acontece? Mesmo nos outros anos, com Call of Duty que não foram grande coisa, como Ghosts, AW, IW, né? Depois você tomou melhor aí a cena com Black Ops 3. Mas mesmo nessas situações, pelo menos, os grandes youtubers Call of Duty não desistiram do jogo como agora. Eu vou dar um exemplo para vocês do Ali-Ai. Ali-Ai, ele está no livro dos recordes como o maior youtuber de Call of Duty. Devia tirar ele, porque agora ele virou youtuber de Fortnite. Se você olhar lá o canal dele, não tem mais vídeo de COD. Só está falando de Fortnite. E, ah, mas o Ali-Ai não representa toda a comunidade. Pois é, não representa mesmo. Mas é um exemplo do que está acontecendo. Vários outros youtubers e jogadores de Call of Duty têm deixado de jogar Call of Duty para jogar Fortnite. Isso que o Fortnite ainda não está com uma cena aí de competitivo estabelecida, né? Ele ainda está bem incipiente, vamos dizer assim, né? Não começou ainda, né? Como o H1-Z1 já tem a sua liga, como o PUBG já tem os campeonatos e tal. Mas isso é uma questão de tempo, né? E quando isso acontecer, aí sim, vocês vão ver. E essa questão também do Fortnite ter esse cross-platform, isso é excepcional, né, cara? Isso é uma mudança... Não sei como é que eles pensaram nisso antes, né? Mas, enfim, é isso. Estamos aí no aguardo aí da revelação do jogo. Espero que venha aí um Call of Duty show de bola para a gente jogar. Porque o WW2 já me encheu a paciência também. Tanto é que estou jogando Black Rops 2 aqui. Tá? Mas é isso então, pessoal. Estão vendo aí, peguei a cachorrada. K9 Units, né? Só está morrendo tudo. Só estuta eles chorando, hein? E é isso, pessoal. Obrigado por ter assistido. Um abraço. Fui. Tchau.